Isso é 22 Music pra caralho Que medo é esse que tu tem de ir pra base Que medo é esse que tu tem de ir pra treta Num guardar segredo e vai guardar sua buceta Num guardar segredo, vai guardar sua buceta Não adianta mais, sua espertinha geral tá sabendo Em Brasara você se transforma e fica lá no baile bebendo e fudendo Fumando e metendo, um vitinho te comendo Em Brasara você se transforma e fica lá no baile bebendo e fudendo Fumando e metendo, um vitinho te comendo Não tô respeitando ninguém, hoje eu tô pra putaria Bateu de frente com o trem, dentro da treta dos cria Se nós chamar elas vem, elas se amarrem em orgia É certo que eu taco o piru nessas novinhas É certo que eu taco o piru nessas novinhas É certo que eu taco o piru nessas novinhas É certo que eu taco o piru nessas novinhas Tá com medinho, tá com medinho Do DJ antes comer seu cozinho Tá com medinho, tá com medinho Do DJ e Lucas comer seu cozinho Tá com medinho, tá com medinho Do mineirinho comer seu cozinho Tá com medinho, tá com medinho Do filé comer seu cozinho Isso é 22 Music pra caralho Que medo é esse que tu tem de ir pra base Que medo é esse que tu tem de ir pra treta Não guarda segredo e vai guardar sua buceta Não guarda segredo, vai guardar sua buceta Não adianta mais, sua espertinha geral tá sabendo Em Brasara você se transforma e fica lá no baile bebendo e fudendo Fumando e metendo, um vitinho te comendo Em Brasara você se transforma e fica lá no baile bebendo e fudendo Fumando e metendo, um vitinho te comendo Não tô respeitando ninguém, hoje eu tô pra putaria Bateu de frente com o trem, dentro da treta dos cria Se nós chamar elas vem, elas se amarram em orgia É certo que eu taco o piru nessas novinhas É certo que eu taco o piru nessas novinhas Tá com medinho, tá com medinho Do DJ antes comeu sua cozinha Tá com medinho, tá com medinho Do DJ e Lucas comeu sua cozinha Tá com medinho, tá com medinho Do Mineirinho comeu sua cozinha Taco medinho, tá com medinho Do filé começo eu cozinho